Saudade Esta saudade maltrata o meu corpo por inteiro Tomara que ela volte pra acabar meu desespero Faz saudade, vai depressa, traz de volta a minha amada Porque eu estou sofrendo aqui longe da malvada O meu mundo está vazio, vivendo dentro de casa Vou pro quarto e pra cozinha, quando vejo tô na sala Sinto seu cheiro no quarto e me invade o desespero Noite inteira eu penso nela, abraço o travesseiro Faz saudade, vai depressa, traz de volta a minha amada Porque eu estou sofrendo aqui longe da malvada Abriu minha janela, fico sempre olhando a rua Toda pessoa que passa representa a imagem sua Aí fico imaginando ela vindo ao portão Mas a saudade é tão forte que estou tendo até visão Faz saudade, vai depressa, traz de volta a minha amada Porque eu estou sofrendo aqui longe da malvada E sem ela não sou nada